Ha, ha, la, 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 la Presta atenção hein moleque, o que você vai fazer? Copa acabando o carro vai zapar Pra onde? Todo lubrificado pra não usar Quero saber pra onde? É roda talalaga genial Botando minha banca muito natural Simbora é Um, dois, três Capota levantada pra ninguém nos ver Um abraço e um beijinho Isso que é viver Ninguém sabe o duro que der Trabalhei, trabalhei Trabalhei, trabalhei Você merece Papetô, tá me tirando pra ter meu fomfom Você sabe que eu ralei Presta atenção Eu ralei Teu primeiro fomfom foi o que der Você que trabalhou, trabalhou Aproveite as ofertas da Viet e saia de carro novo E aí